Olá meus amigos de todo o Brasil, bem-vindo você ao programa Banda Show, saudação carinhosa de nós gaúchos e também de todas as gaúchas pra você de todo o Brasil e também para os países do Mercosul. Me encontro nesse momento em Caixara, é isto mesmo, a cidade aqui no norte do estado gaúcho que se prepara pra grande festa que acontece em 2012, no qual nós estaremos fazendo toda a cobertura, tá certo? Daqui um pouquinho tem o pessoal da Banda Estrela, aqui de Caixara, que vai fazer um acústico, vamos conversar um pouquinho, saber como está o sucesso, tá certo? Gente amiga, não esqueça, continue a mandar a sua mensagem, já tem surpresa pra você, tem mais presente, tem mais brinde, nos próximos programas já vou falar pra você. Mas você manda a sua mensagem para o 9652-1113-9614-0561, você vai estar concorrendo a um violão bonitaço da dupla Clau e Valentini, é isto mesmo meu amigo, então tá certo. Vamos lá, deixa eu chamar o pessoal lá do Paraná, a Banda Balança do Trem, gravou um clipe muito bonito, tá fazendo muito sucesso, um grande abraço. Pessoal querido do Paraná, na tela pra você, Banda Balança do Trem. Pessoal querido do Paraná, na tela pra você, Banda Balança do Trem. Errei, mas não errei sozinha, o culpado foi o coração, que de tão inocente não sabia o que é paixão. Eu te amo, mas também não posso mais te segurar, te dou a liberdade como um pássaro que quer voar. Então vai, leva embora tudo aquilo que vivemos, só tendo o meu pedido pelo menos, Então vai, que as lembranças vão ficar aqui comigo, vai ser duro sem você, um castigo. Mas a porta vai ficar aberta se quiser voltar. Então vai, leva embora tudo aquilo que vivemos, só tendo o meu pedido pelo menos, Que de alguma forma não esqueça que eu te amo. Então vai, que as lembranças vão ficar aqui comigo, vai ser duro sem você, um castigo. Mas a porta vai ficar aberta se quiser voltar. Mas a porta vai ficar aberta se quiser voltar. Mas a porta vai ficar aberta se quiser voltar. Eu vou fazer um investimento no Cicred. Eu, uma poupança bullpad. Eu vou usar muito cartão. Já eu, um financiamento pro carro. Dezoito aninhos. Mais alguma coisa, ô folgada. Ah, o carro pode vir com seguro. Promoção Força Premiada Cicred. São cinco high looks, centenas de grandes prêmios e mais cem mil brindes instantâneos. Participe! Nós da Banda Novo Milênio também estamos aqui com o Martinho Francisco no programa Banda Show. Valeu gente amiga, voltamos com o programa Banda Show. Você de todo o Brasil, nosso abraço, nosso carinho. Estou aqui com o pessoal querido da Banda Estrela, o Farias também, meu grande amigo Olivo. De longa data, diretor da Banda Estrela. O Farias aí com o sucesso novo chegando, já vamos conversar sobre isso. Porque eu quero dizer pra vocês, a gente fez a gravação aqui na frente da prefeitura. Mostramos algumas das imagens. Porque nós teremos uma grande feira do dia 10 ao dia 13 de maio. Isto mesmo. Do ano de 2012. Você é nosso convidado a partir de agora. Tá certo? Só que mostrar aqui, eu estou com o CD do Cláudio Valentini, nossos grandes amigos, o Valentini que está por aqui com a gente. Tá bom? E eu quero dizer o seguinte, cada ligação, cada mensagem que mandar pra gente, a gente, como de costume, né? Coloca o seu nome, a cidade onde você mora, o seu telefone, pra você concorrer a um violão da gentileza, então, da dupla Cláudio Valentini. Farias, quem sabe o livro não está muito pão duro, quem sabe ele dá um violão também, pra vão soltear. Pode ser esse aqui. Bem-vindo ao programa, Farias. Sucesso novo na Banda Estrela, já rodando em todas as rádios, que bom, né? Bem-vindo ao programa, Farias. Muito bom dia, pessoal de casa, pessoal aí do Banda Souza. Bom dia pra ti, Martinho, né? Belíssimo trabalho perante esse programa. É, com certeza, sucesso novo e a gente está aí cheio de expectativa pra essa metade de ano e também pro ano de 2012, com certeza, um CD completo aí da Banda Estrela. Tá certo. Só pra complementar aqui, o livro, tem data já pro lançamento do novo trabalho aqui, o livro do Agora, do novo CD, pro pessoal se programar? Como é que é? Bem-vindo ao programa. Bom dia, Martinho, bom dia, pessoal do Banda Show. A data é janeiro de 2012, o lançamento do próximo álbum. Tá certo. Qual é a música que está pegando aí, então, Farias? Olha, a música, a gente está tendo uma aceitação muito grande nas rádios, inclusive a gente já gravou no estúdio, já nas rádios, a gente já lançou, o pessoal de casa está pedindo já. É Pétalas de Rosa, né? Sucesso muito grande, uma letra muito boa, os arranjos muito bons, vale a pena aí o pessoal de casa conferir. Em primeira mão pra você de todo o Brasil, Pétalas de Rosa, um acústico com a Banda Estrela. Vamos lá! Vamos ensaiar. Deitado em minha cama, pensando em você, na parede seu retrato, eu choro ao te ver, talvez estou errado, ao me lembrar de você. Mas eu fui o seu namorado, é difícil esquecer, o ciúme aconteceu, invadiu o nosso espaço, acabou com o nosso amor. Pétalas de Rosa, um acústico com a Banda Estrela. Que beleza! Parabéns aqui, hein? Show de bola, gentileza da Creluz e também do Cicred.